...em um cruzamento e bateu contra um carro, veja. ...com a lateral toda amassada. A pancada foi violenta. O acidente aconteceu em Piracuara logo cedo. Segundo relatos de testemunhas, o motor... ...a áudio ali no comecinho. Vamos rodar de novo a reportagem do Tiago Silva. Presta atenção. A moto pilotada pela vítima ficou destruída. O carro ficou com a lateral toda amassada. A pancada foi violenta. O acidente aconteceu em Piracuara logo cedo. Segundo relatos de testemunhas, um motociclista de 24 anos vinha aqui pela Rua das Rosas. No cruzamento com a Rua do Abacateiro, sinalizado, ele deveria ter parado. A preferencial era do carro branco. O motociclista avançou, caiu no asfalto e não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro precisou ser levado para o hospital. Só quando receber a alta, ele vai prestar depoimento para a polícia. Mas, infelizmente, o acidente só aconteceu por conta da imprudência. É uma rua bem sinalizada, tranquilo, mas eu acredito que ele deve ter furado a preferencial, que são bem sinalizadas, né? Um descuido, né? Um pouco de descuido. Recentemente, as ruas do bairro passaram por uma revitalização e, com isso, o trânsito ficou perigoso no Grande Guarituba. Tinha, ó, estada de chão, não acontecia acidente. Vem o progresso, aí vem o acidente. Exatamente. Exatamente. Muito difícil, muito complicado. A velocidade na região é de 40 km por hora. Porém, muita gente não respeita, colocando em risco a vida dos moradores do bairro. A população espera que esse tipo de cena não se repita no bairro e que as leis de trânsito sejam respeitadas. Em parte de trânsito, assim, tem que se ter o respeito, né? Tem que... Quando a pessoa faz a habilitação, já sabe como é que é, né? Pare, você tem que parar.